Pessoal, não é novidade pra ninguém que Polícia Civil já está aí, foi autorizado, já tivemos aí algumas movimentações acerca deste concurso que está pra sair agora. Acredito eu que ainda no primeiro semestre pode ser que as provas fiquem sim, sem dúvidas, depois que for publicado o edital para o segundo semestre de 2023. E pra você que é fã e deseja ser um policial, deseja carregar uma glock na cintura e dizer, tá parado porque é polícia? Eu não tenho dúvidas que você já está se preparando. E isso é tão real, é tão verdade, que bastante pessoas me procuraram no Instagram dizendo, Jimmy, o que eu devo fazer? O que eu preciso me preparar? Qual é o cursinho que eu devo comprar que melhora a prova, que mais vai me dar ênfase pra eu chegar bem preparado? Primeiro, eu quero te dizer que você não deve sair comprando nada. Pelo amor de Deus, não saia gastando o teu dinheiro suado, o teu dinheiro sofrido pra parcelar em 10, 12 vezes, em várias plataformas, um cursinho ali de 400, 500 reais e algum, diga-se de passagem aí na casa, de 2 mil reais, dizendo que garante a aprovação, se não te devolve o dinheiro. Para com essa balela, para com bobagem, para de graça, porque um concurseiro raiz, ele sabe aquilo que ele deve fazer primeiro, antes de ir sair comprando qualquer coisa. Eu quero dizer pra você que a oportunidade está aí. Não saiu o edital. Eu estou esperando, estou me preparando pra polícia civil aqui de Santa Catarina, onde eu moro. Moro na região de Balneário Camboriú. E tem muitas pessoas que também estão procurando, estão esperando, está esperando ali também polícia militar. Enfim, você, de qualquer região, de qualquer canto do Brasil, você talvez tenha a oportunidade de ser o próximo polícia civil, policial civil no estado de São Paulo. Não quero trazer pra você nada técnico aqui, não quero trazer pra você em quantidades de vagas, isso não. Eu quero ter um papo real contigo, que tem um desejo, que quer passar. Dime o que eu devo fazer. Galera, parece clichê, parece bobagem, mas isso é fundamental. Se você é uma pessoa autodidata, se você é uma pessoa que não tem dinheiro pra ter um mentor, pra ficar na sua mão, eu acho lindo. Acho muito lindo. Inclusive, eu dou mentoria, bastante pessoas me procuram, conversam, vamos conversar. E é legal, mas isso tem um custo, isso tem um preço a ser pago. Isso aí gera dinheiro, gera tempo, e tempo é dinheiro. Agora, muitas pessoas não têm essas condições, e eu sou essa pessoa. Hoje, graças a Deus, não, mas eu fui essa pessoa. Eu fui aquele concurseiro que não tinha condições pra comprar nada, não conseguia comprar um e-book, e precisava garimpar no YouTube, garimpar nas plataformas pra poder extrair alguma coisa. E é isso, e é pra você. E o meu compromisso são com essas pessoas. Com todo o respeito, se é agora, nesse momento que você está me assistindo, você é aquela pessoa que tem uma condição, que você tem um cartão de crédito, tem um limite, não vai te fazer falta, mas eu era daquela classe de pessoas que se comprasse qualquer coisa, de 40 reais que fosse, já faltaria leite em casa pras crianças, já faltaria aquilo que colocar na mesa. É, graças a Deus, a realidade mudou. Estudei pra que essa realidade mudasse. Mas, muitas pessoas não têm essa realidade ainda. E eu quero te dizer que a Polícia Civil de São Paulo é, sim, sem sombra de dúvida, aquilo que pode mudar a sua vida, mudar a situação. Comece agora a trazer o quê? Primeiro, pega o digital. Eu vou trazer pra vocês conteúdos, primeiro eu quero entender se faz sentido isso, se fizer sentido, por favor, escreva aqui no comentário, porque eu vou trazer pra você ali como estudar, como se preparar, matérias, dá sua dica, deixa no comentário, deixa aí também se não gostou, não gostou. Não é aí, deixa alguma coisa. O que é importante é aquelas pessoas que querem estudar, que querem passar, que têm um compromisso, e têm um sonho, e têm um desejo. Pessoal, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu sou gestor de empresa, sou formado em gestão comercial, dou hoje consultorias empresariais, e poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu adoro a área policial. Se amanhã ou depois mudar isso aí, mas já faz quatro anos que eu respiro isso, desejo isso. Já fui aprovado em quatro concursos públicos, vocês, aqueles que me acompanham, sabem. E eu quero te convidar aqui, pelo amor de Deus, a aproveitar essa oportunidade. Não deixa que passe, não saiu de tal ainda. Ainda não saiu de tal, no momento que eu estou gravando. Convido você a se preparar desde já. Como, Jimmy? Como que eu me preparo? Primeira coisa, se inscreve nesse canal aqui, que eu vou trazer mais dicas pra você, que vai mudar, sem sombra de dúvida, o teu pensamento. Pessoal, é isso. O papo é esse. Não tem enrolação. Saiu aí uma movimentação, e você deve se preparar sem desespero, porque você vai ser o próximo policial civil. Um abraço e até a aprovação.